O melhor vai começar Há quatro anos, o Rio Grande do Norte escolheu andar pra frente. Lembrando das dificuldades que pegamos, o sentimento é de gratidão a todos que caminharam com a gente até aqui. Reconstruímos o que o ex-governador e seu vice destruíram. Hoje, servidores têm salário em dia e as quatro folhas herdadas foram quitadas. Um bilhão de reais. Valorizamos os policiais, reajustamos o piso dos professores, empresas ganharam incentivos e temos mais empregos. O Estado passou a funcionar, a pagar, a ter credibilidade. Lutamos e estamos vencendo a pandemia. O RN disse sim à vacina, à ciência, ao SUS, à contratação de 5.500 profissionais. E atenção à saúde passou da reta, Tabajara. O povo potibá é forte, sabe resistir. Agora, sem as dívidas emergenciais, teremos um bilhão a mais para investimentos. E com o Lula e seu voto, o melhor vai começar. Meus amigos e minhas amigas, vocês se lembram que a Fátima pegou o governo quebrado. Ela trabalhou duro para pagar um bilhão de reais em salários atrasados e colocar o Estado nos trilhos. Nos próximos quatro anos, vou ajudar a Fátima a fazer muito mais pelo Rio Grande do Norte. Juntos, vamos fazer obras, gerar empregos, melhorar a saúde, a segurança e a educação. Vote 13. Vote Fátima, governadora. Fátima é líder disparada em todas as pesquisas e será reeleita governadora. Fátima, noventa e oito FM, data zero, dezesseis de agosto. Fátima tem quarenta e dois vírgula seis por cento. Bão de seta, vinte e cinco de agosto. Fátima, quarenta e dois por cento. TV Globo, InterTV, IPEC, vinte e dois de agosto. Fátima, quarenta e seis por cento. Nas três pesquisas, ela tem bem mais que o dobro do segundo colocado. Esse rio que já é grande ainda quer ficar maior E o seu norte é seguir em frente Pelo sorriso dessa terra ela não tá só Tem alguém cuidando da gente Com amor de mãe, paixão e professor A coragem e força para lutar O R.M. tá gostando da governadora E o povo grita o melhor vai começar Eita, olha a estrela aí brilhando forte Colorindo o céu do Rio Grande do Norte É Lula e Fátima, é o povo que diz Eita, olha a estrela aí brilhando forte Colorindo o céu do Rio Grande do Norte Resiste em medo de ser feliz ish por marki Eita, olha a estrela aí brilhando forte Eita, olha garota aí brilhando forte Eita, olha a estrela aí brilhando forte